Vou colocar o balão aqui, coisa linda de se ver Mãe, tô mexendo no teu banco Marca de batom? Eu não uso batom vermelho, Lohane Isso aqui é uma boca Mãe, uma calcinha É tua? Não quero mais saber de balão, Lohane Não quero mais saber de balão Lohane, ele tá me colocando chifrezinho com esses balão daqui Quero saber de nada, eu vou subir Não, mãe, não quero saber de nada Mãe Fala aí galera, eu sou a Lohane Oliveira e tô muito plena hoje E eu não sei se vocês estão entendendo o que vai rolar aqui Tem balão, tem o carro do meu pai, da minha mãe Da família, aquelas, bem louca né Temos aqui na minha mão, batom, blusa E uma calcinha O que vocês acham que vai vir aqui? Trolagem com a minha mãe Então já faz o que galera? Explode o dedo no like Deixa muito like nesse vídeo aqui Se inscreve aqui no canal, rumo a 10 milhões de inscritos Ativa o sininho de notificações E me segue também nas minhas redes sociais Que vão estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês E agora, bora pro vídeo Uh! Pessoal, eu vou pedir pro meu pai que tá aqui ó Que é meu cúmplice, dá um oi pai Oi! Pra me ajudar, que eu já tô com calor aqui nesse fundo solo Tem menos de 10 minutos que eu tô aqui E eu já tô suando Vou explicar pra vocês o que é que vai acontecer Vocês já leram o título Mas vocês sabem que ela faz o suspense dela Vou falar agora Vou trollar minha mãe com uma calcinha dentro do carro Que o meu pai dirige todo dia O que que você acha pai? É punk essa trollagem Não quero nem tapear quando ela ver Só pra avisar pra vocês que essa calcinha aqui A gente comprou, pedi pro meu pai comprar Porque se fosse uma minha ou da minha mãe Ela iria reconhecer Aí não ia valer Então eu peguei essa calcinha aqui nova Peguei uma blusa branca do meu pai Pra minha mãe saber que é do meu pai Ó Normal E um batonzinho Por quê? Vou passar na minha boca Aí eu vou borrar assim Pra minha mãe achar Meu Deus Pra minha mãe achar Que tá dando treta federal Vocês tão entendendo, né? Aí eu vou fazer tudo uma surpresa Por quê? Vou explicar pra vocês o que que vai acontecer Quando eu chegar lá na minha mãe Minha mãe tá lá em cima na casa Na casa, na nossa casa, né? Aí eu vou chegar e eu falo assim Mãe, me leva na farmácia Porque meu pai não chegou até agora Eu preciso ir na farmácia, é urgente Aí ela vai chegar aqui no carro Vai ver balão Aí ela vai pensar o quê? Que é uma surpresa romântica Que meu pai fez pra ela E aí ela vai encontrar uma calcinha E uma pulsa borrada de batom Aí ela vai achar que meu pai tá traindo ela Vai ser muito legal, gente Então, deixa o like nesse vídeo E bora montar essa trilagem Isso aí Tá aberta já, pai? Eu boto aqui atrás ou na frente? Balão Tá Ó O que que eu tô pensando? Vou colocar o balão aqui Coisa linda de se ver, ó Balões vermelhos Assim, falando sério Qualquer pessoa que abrisse a porta do carro E visse balões E achar que é uma surpresa romântica, né? Fala sério, gente Mó bonito Vou espalhar aqui assim Olha, pai Tô mais um batendo Que eu tô fazendo as coisas Aí a calcinha Eu tô em dúvida ainda Se eu vou deixar no banco da frente Ou no banco da trás O que que você acha, pai? Acho que na frente do lado ali, né? É o banco dela Ela tem esse churro daquele banco, né? Ela não deixa nem mexer, sabia, gente? Que ela regula assim Pra ficar confortável Quando você viaja ali Que ela fala Sério Eu vou mexer agora Já tá do lado Mãe, eu tô mexendo no banco dela Só não sei como é que faz, né? É aqui, não é, pai? Mas como é? Ó Mãe, tô mexendo no teu banco Isso aqui vai aqui Olha só que legal Então a calcinha eu vou deixar aqui, ó Né? Aqui fica bom, né, pai? Sim Vou deixar aqui assim Aí, essa camisa aqui Eu vou passar esse batom Na minha boca Ó Calma aí Uma coisa mais minimalista Vou passar mais, né, galera? Olha isso aqui Não Eu quero Deixar o meu pai Frito na mão da minha mãe Como você tá se sentindo, pai? Eu não vou estar perto mesmo Caraca, isso aqui ficou legal Eu tô borrada? Não Mais um, será? Vim pra não ir na blusa, né? Mais um, você acha que tá bom, pai? E aí, galera? Não, tá bom Se ficar muito, né? Vai ficar muito escrachado É Aí eu vou deixar essa blusa no teu banco Não, deixa atrás Deixa atrás Atrás? Sim Mas atrás aonde? Aqui, assim? Sim Uma blusa Sim Ela vai pegar a pontinha e não vai dizer nada Aí agora Que vem o up da trollagem Que é ir lá em cima Vou chamar minha mãe Vou falar a treta que eu falei pra vocês E aí vamos ver Como é que vai ser a reação dela Já volto com vocês, hein? Pessoal, eu escondi uma câmera bem pequenininha aqui no carro Que eu tenho certeza que minha mãe não vai ver Então eu vou subir agora E vocês só vão ver Quando eu chegar aqui com a minha mãe Beleza? O que é isso, mãe? Nossa Será que meu pai fez surpresa romântica pra você? Será que foi Dia das mulheres Ele não me falou nada Só me mandou uma mensagem Será que é isso agora? Olha que bonito E ele nem sabia que eu ia entrar no carro De gásio? Ele não sabia que eu ia entrar no carro? Acho que não Mãe Olha, rápido Gente Tá flutuante, mãe Caraca Isso, estragou a surpresa dele Queria eu ter uma surpresa dessa Muito bom, mãe Muito bom Caraca, foi com amor, hein? Ué, mas como que ele queria fazer isso Sabendo que eu ia entrar no carro? Eu não sei, mãe Mas eu achei fofo Eu acho que ele não terminou Não, é do meu pai Acho que ele não terminou a surpresa ainda, sabe? Ele tava Marca de batom Sujei É, marca de batom Aqui também tem, ó Tá sujei de batom É seu? Você saiu com seu pai hoje? Não É seu, não? Não se estranha aqui Não Tem certeza? Absoluta Batom vermelho não é seu, mãe? Meu Deus do céu, gente Será que você não foi se despedir Eu não uso batom vermelho Será que você não foi se despedir dele E acabou borrando? Tipo assim, esbarou? Eu não uso batom vermelho, Lohan Que isso, mãe? Eu não uso batom vermelho Eu não uso batom vermelho Mas essa blusa aqui pode ser velha Que ele pegou pra limpar o carro Pensou nisso, já? Não, ele não pega Ele coloca o carro pra lavar Mas ele pode ter usado pra poder limpar Pra fazer surpresa pra você Já pensou nisso? Lohan, isso aqui é um batom E tem uma marca de boca aqui Tem uma marca de boca aqui, Lohan Olha isso Não foi sua, mãe? Claro que não Não tá esquecida? Esquecida de quê? Tô com amnésia agora, Lohan? Ué, não sei Sério que você tá defendendo isso? Isso aqui é uma boca Isso aqui é uma boca Calma, mãe Não precisa surtar o que você utiliza Surtar o quê? É só um batom Quem botou esse batom aí em vermelho? Eu não uso batom vermelho Mãe, às vezes ele vai cumprimentar a pessoa e esbarra O que foi, mãe? O que é isso, mãe? Que cheiro estranho Que cheiro, mãe? Daqui, Lani Daqui Daqui Mãe, uma calcinha É tua? É tua, mãe? O que foi, mãe? Essa calcinha não é minha Não é? Não, segura É minha também não Mas eu acho que é sua Eu acho que é sua Lani, eu não acredito que teu pai tá colocando mulher aqui dentro desse carro Que ele tá me traindo A calcinha não é tua, mãe Então é por isso que ele falou Que a gente não ia sair hoje Passou o dia inteiro fora Ele tá saindo com alguém, Lani Você sabe, Rolo Rani Ai, mãe, eu não gosto de mentir não, mãe Tipo assim, não é que eu sei Mas eu já tava desconfiando Porque esses dias Meu pai não tá ficando em casa Já reparou? Eu já reparei Não tá ficando em casa Mas só que eu não imaginava Que ele ia chegar a esse ponto De deixar calcinha Blusa manchada Balão aqui, ó Gente Eu não quero mais saber de balão, Lohony Não quero mais saber de balão Eu não quero mais saber de balão, Lohony Acabou Eu e você Eu e seu pai, Lohony Acabou O que ele fez Acabou, Lohony Acabou Vou rasgar ela Não, mãe Vou rasgar ela na cara dele Acabou Acabou Palhaçada é essa, cara Calma, mãe Tá fazendo o que? Tô ligando pra ele Aqui não tem área Calma, calma Não me peça calma, não, Lohony Você ainda vai entender isso Ele tá me colocando chifre Ele tá me colocando chifre E se ele comprou pra você essa calcinha aqui? Eu vou subir Porque aqui não tá Lohony, ele tá me colocando chifres únicos Esses balão daqui, ó Eu não quero mais saber desses balão Tá? Acabou Fica calma Cadê seu pai? Não sei, ele falou que ia sair de novo Sair de novo com qual carro? Não sei, ele foi sem carro Pô, mas ainda deixa na cara Pra mim ver Será que ele queria que eu visse? Eu não sei, mãe Uma calcinha largada ali Aonde eu sento? Eu não sei Ou será que a vagabunda fez isso Na hora que ele saiu e deixou? Agora eu não tô entendendo isso aqui Calma, mãe, calma, mãe Mãe, calma Como que calma, Lohony? Eu não sei, mãe Eu não sei o que isso aqui significa Mas eu tenho uma coisa que eu queria te falar também Não quero saber de nada Eu vou subir Não, mãe Não quero saber de nada Mãe, peraí, mãe Lohony, você era... O que que foi? Você era... O que que foi, Lohony? Isso é pro lado Lohony, você era... Você era... Gente, gente Peraí que eu vou virar aqui a câmera Peraí Mãe, você quer explicações Do que acabou de acontecer aqui? Quero explicação O meu pai é meu cúmplice Não tá acontecendo nada Ninguém tá te traindo, minha filha Respira Fica tranquila Que não tá acontecendo nada demais Meu pai saiu comigo Comprou o balão Comprou aquela calcinha Que não é minha nem tua Colocou lá pra titular Porque a gente queria saber Como seria a tua reação Se o meu pai tivesse te traindo E eu achei super engraçado Gente, real Essa criatura aí Ela tá ultrapassando limites Eu amei Ela ficou bem estressada Começou a rasgar balão Falei, pronto Que minha mãe vai surtar agora Aí pegou a calcinha Falou que ia rasgar na cara do meu pai Eu achei muito engraçado Agora vocês deixem aí Sugestões Ideias Porque eu vou arrasar você Não vai não Eu vou arrasar você Ela fica falando que ela é a rainha menstrual Mas eu sou Ela sabe trollar melhor do que eu Olha a trollagem que eu acabei de fazer Olha a trollagem que eu acabei de fazer Olha a trollagem que eu acabei de fazer Olha isso, gente Não tem condição, gente Sabe o batom? Eu passei a minha boca Aí eu fui lá e morri A camisa do meu pai Real isso? Foi tudo eu Gente, explode o dedo no like Deixa muito like nesse vídeo aqui Se vocês também querem ver Uma trollagem com essa criatura aqui Nível Nível Então tudo bem Vocês querem ver eu sendo trollada Hashtag Ana Tia Ana sendo trollada Ou Hashtag Lô sendo trollada Hashtag Tia Ana sendo trollada para sempre Hashtag Lô Rami sendo trollada para sempre Não Explode o dedo, né? Explode o dedo nesse like Explode o dedo no like Se inscreve aqui no canal, né mãe Ativa o sininho de notificação Comenta aqui embaixo O que você achou dessa trollagem Hashtag Tia Ana Hashtag Lô Tia Ana Foi uma das minhas preferidas Então deixa muito like nesse vídeo aqui Até o próximo e Valeu Tia Ana Tia Ana Tia Ana Tia Ana Tia Ana